Eu acho que a gente tem tudo para dar continuidade e aumentar mais ainda o diálogo entre as nossas pessoas e as pessoas da comunidade, porque nós todos somos a comunidade. Esse primeiro contato foi muito frutífero para a gente, eu acho que a gente vai ter resultados muito bons. Eu fiquei muito encantada com os diretores, porque eles falaram com o coração. São umas pessoas que conquistaram a gente na maneira deles falarem. Alerta de novidade, a nossa vida é feita de mudanças. Quando a mudança é para melhor, a gente fica com aquele quentinho no coração e de calor humano a gente entende. É com muita alegria que anuncio para você que agora a CSP é Arcelomital P100. E não é só o nome que mudou não, tem muita coisa que deve se transformar e para melhor. Afinal, a Arcelomital é uma das maiores produtoras de aço do mundo, com presença em mais de 16 países. Cerca de 160 mil empregados e clientes em mais de 155 países. Na América Latina, temos mais de 30 unidades, que é Brasil, Argentina, Costa Rica e Venezuela, com cerca de 20 mil empregados, incluindo a gente aqui do P100. E produção de 15,5 milhões de toneladas de aço bruto por ano, também já incluindo a gente do P100. Vamos ter muito tempo para nos conhecermos melhor. Sim, porque a Arcelomital chegou para cuidar e crescer. Com valores de segurança, qualidade, liderança e sustentabilidade. Eu já estou até me sentindo abraçado. E você? Olha só o nosso novo slogan. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Chique, não é não? Eu achei. O Comunidade Online, por exemplo, continua. Esse canal aqui que a gente fala diretamente a você. E a gente vai continuar trazendo informações e conteúdos da sua comunidade. E também da Arcelomital P100. Caso esteja ouvindo este áudio depois do dia 16 de março de 2023, algumas informações podem ter sido modificadas. Se você tiver dúvida, olha lá nas nossas redes sociais. E escuta até o fim, porque tem uma surpresa no final. E começamos muito bem a nossa relação. Teve um evento exclusivo entre as novas lideranças da empresa que chegaram para falar diretamente a representantes de vocês, das comunidades. Foi aqui mesmo na Arcelomital P100. Massa, não é não? Então, bora ficar sabendo como foi. O presidente da Arcelomital Assos Planos na América Latina, Jorge Oliveira, participou do encontro e deixou um recado importante para as comunidades. Escuta só. Acho que o sentimento é de muita verdade e ver que a comunidade está com a nossa Arcelomital P100. Veio o brilho nos olhos da comunidade. Eu acho que a gente tem tudo para dar continuidade e aumentar mais ainda o diálogo entre as nossas pessoas e as pessoas da comunidade. Porque nós todos somos a comunidade. Erick Torres é o presidente da Arcelomital P100. Ele demonstrou sua alegria desse primeiro encontro. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito de conhecê-los. Achei que esse primeiro contato foi muito frutífero para a gente. Eu acho que a gente vai ter resultados muito bons. E vai ter, assim, dois pontos importantes. Primeiro, cuidar de pessoas. A visão de respeito das pessoas ficou muito clara para eles. E acho que eles vão levar isso para as comunidades com uma força muito grande. Eu estou muito feliz e com a oportunidade de estar aqui falando com eles e pedindo para eles, assim, levarem um pouco da nossa cultura para as comunidades. A intenção é continuar com essa proximidade e tratar eles com o respeito que a gente trata a todos que estão aqui conosco. O sentimento enorme de entusiasmo foi o que a Vanessa Araújo, da comunidade de Parada, levou para casa. Conta para a gente, Vanessa. Saiu daqui com tranquila. Essa primeira fala dessa empresa nova, da Salomital, nos passou bastante tranquilidade. Eu volto para a minha comunidade com a certeza de que a gente pode ficar tranquilo, que o crescimento, que as parcerias vão continuar. E que, nesse primeiro momento, estamos aqui para desejar boas-vindas para essa empresa, e que ela vai continuar o diálogo com as comunidades, que é o que é mais importante. Teve muita emoção, meu povo. Vocês não podem imaginar. A Socorro Silva, presidente do Conselho Comunitário, foi uma das que demonstrou sua emoção. Eu fiquei muito encantada com os diretores, porque eles falaram com o coração. A gente deu para sentir a emoção que eles estavam sentindo e que transmitiu para nós. É isso que nós esperamos, que a Salomital, ela olhe para nossas comunidades com carinho, com coração. Que tudo que a gente faz com o coração, a gente faz com amor. E deu para sentir isso. Eu estou muito feliz. Estou saindo daqui muito emocionada, porque eu senti neles essa emoção. Não podemos deixar de fora essa linda fala do Ari Vieira, da Associação dos Pescadores de Calcaia. Eu sou muito grato, porque para a gente é de suma importância a Salomital dar continuidade a esses trabalhos que vem sendo desenvolvidos nas comunidades. Então, isso não só o Ari, mas eu acredito que toda essa equipe do Conselho sai gratificante daqui. A gente acredita que a parceria aqui com a comunidade de Salomital vai ser muito boa. Boas-vindas a toda a equipe da Salomital aqui. Não só aqui para São Gonçalo, mas que sejam bem-vindos a São Gonçalo, Calcaia. E ao estado do Ceará, que aqui é uma empresa que tem crescido bastante aqui no nosso estado. A gente só tem a agradecer. No caso da Angélica Mendes, que é do Conselho Comunitário do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, ela sentiu o que todos nós estamos sentindo. Acolhimento. O que me surpreendeu foi isso. Eles foram umas pessoas muito humildes, pessoas que realmente querem ajudar os outros. Está entendendo? São umas pessoas que conquistaram a gente na maneira deles falarem. Então, tudo isso foi muito importante. E aí, animado para essa nova história e queremos escrever juntos? Aos poucos, vamos apresentando as novidades e mudanças. Se tiver alguma dúvida, estamos mais abertos do que nunca para falar diretamente com você. Manda mensagem para a gente pelos nossos canais de diálogo social e pelas nossas redes sociais. Ah, não esquece de espalhar essa novidade. Pode mandar esse link aí para todo mundo que você acha que vai amar tudo isso. Eu falei que tinha uma surpresa no final, né? Não me esqueci, não. Escuta então o áudio do vídeo que preparamos para essa nossa chegada ao PECEM. Já deixa o lencinho aí do lado, caso você se emocione. De que se faz o futuro? Nasce a Lormittal, uma das maiores produtoras de aço do mundo. Esse futuro se faz com o aço. Esse futuro se faz presente. Hoje é o dia de celebrar as possibilidades que só o aço pode proporcionar. De olhar para frente com entusiasmo, esperança e alegria. Chegamos para abraçar esse futuro juntos, com cuidado, empatia e acolhimento. Estamos presentes em mais de 60 países. No Brasil, temos plantas em seis estados e mais de 13 mil empregados. Só que mais do que isso, nós somos uma família. Onde um cuida do outro sempre. E agora, todo mundo do PECEM faz parte dessa família. A sensação que nós temos é a de descobrir um familiar que ainda não conhecia. Temos muitas expectativas para esse novo momento. Serão diversas oportunidades para todos. E o comprometimento vai fazer a diferença. Juntos, vamos criar uma nova empresa que vai somar forças, multiplicar possibilidades e produzir grandes resultados. Juntos, vamos criar aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Esse futuro nasce aqui no Ceará. Um estado que é motivo de orgulho para todo o Brasil. A CSP agora é ArcelorMittal PECEM. O futuro se faz presente. Sejam bem-vindos. ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta.